Aprendendo inglês em nível básico Learning English at the basic level Baseball Pássaro Bird Bird Não, com B Bird Tem que dar o beijinho? Bird Barba Beard É a mesma coisa Não, é não É beard Bearda Não, com B Beard Bearda Não, errado Beard Ok Cerveja Beer Tá fazendo mal com a minha cara Urso Bear Ababacado caraca É diferente, gente É beard Bird Bear Nasceu Born Pássaro Barba Cerveja Urso Nasceu Bird Beard Bear Bear Born Nossa, que idioma feio, velho Que? É muito feio Não, tá bonito Bird Beard Bear Beard Born Bye